Salve, salve amigos ligados aí no Brava Connection, é galera, chegou o horário do boletim das ondas nesse domingão Hoje Itajaí amanheceu com a mínima de 16 e a máxima de 25, o sol tá entre nuvens O vento amanheceu batendo de noroeste que é terral e agora nesse exato momento bate de sudoeste Com intensidade de fraca suave, com ventos médios de 9 km, com outras rajadas de até 50 km A ondulação está de leste-sudeste com ondas de até 1 metro e alguns picos, hein galera Então vamos lembrar que a Praia Brava de todos, não larguem seu lixo na areia e vamos que vamos Quero mandar um salve salve aos amigos aqui da Praia Brava do Futebol, hein Fica a dica pra todo mundo e vamos que vamos Brava Connection, seu canal de surf, cultura e arte da Praia Brava